Bom dia galera, o site de peças da Takaratomi atualizou e agora a gente pode ver cada uma das peças e os respectivos atributos do que tá vindo no Barricade Lucifer. E a primeira de hoje vamos começar com o seu DB Core. Os atributos nós temos 0, 3, 0, 1 e 0, 0 e a descrição do Anjo Kai e do Lucifer girando pra direita com 3 dentes fortes e 3 B-Locks. A principal dúvida dos Bladers em relação a esse DB Core é se ele tem metal ou não e se esse núcleo aqui no meio dele vai fazer pressão de borracha ou não. Então por enquanto tá um pouco difícil de dizer qual que vai ser de cada um. Me parece que é uma pintura de um plástico um pouco mais brilhante e que ali no meio a gente não vai ter o amortecimento. Mas caso a gente tenha, a gente vai ter uma semelhança entre o DB Core do Kerbeus e esse do Lucifer. E como eles não são os mesmos DB Core, a gente poderia colocar os dois num deck 3 on 3 fazendo pressão contra o Driver. Esse aqui mesmo a gente vai ter que esperar os Master Bladers mostrarem pra eles trouxerem o vídeo deles. Agora a Blade Barricade, essa aqui tá bem abastecida com seus atributos 2, 6, 2, 2, 1 e 0. Ela anula os ataques do oponente que são as 4 barreiras que saem quando o B tá girando em alta velocidade. O que a gente encontra aqui basicamente é a mesma função do chassi 2D, só que dessa vez em formato de Blade e girando numa direção só. Novamente eu digo, eu se fosse eu fazendo essa peça, eu ia fazer com que ela fosse ambidextra. Pra que assim a gente pudesse ter a barreira em todos os tipos de B igual o 2D que entrava em todos os tipos de Ring. Só que aí tem uma coisa que vocês colocaram aqui nos comentários e que é muito verdade. A gente teria que mudar como que seria a orientação dessas borrachas quando elas saem do bem. Afinal, diferente do 2D, que elas saiam de cima pra baixo no formato vertical, no caso aqui do Barricade, ela vai se abrindo pro lado ou se fechando como se fosse um cataventa e teria que mudar o layout disso. Uma sugestão pra vocês, inclusive, Bladers, quando vocês forem utilizar o Barricade, já que o Lucifer aparentemente não vai ter muitas mecânicas, mas tenta ver o que acontece quando você utiliza aqui um Dragon, quando você estiver utilizando aqui um Perseus ou um Belial. Você vai ter metal distribuído, um Burst Stopper ou então até mesmo Bound. A gente vai poder utilizar essa barreira de maneira que a gente nunca pôde antes lá em Spark. Junto com o Barricade e o Lucifer, tá vindo a perigosíssima ponta Beren Mobius, que a princípio, quando eu vi os Scans, eu achei que ela ia ser azul, mas na verdade ela aqui é roxa, cujos atributos, inclusive, a gente tem 0, 5, 3, 1 e 1. É o Mobius que a gente já conhece, só que com o rolamento da parte de dentro. E aqui, pra mim, já que a gente tem todas essas pontas de rolamento, Beren Dift, Beren Dash e Beren Mobius, você pode fazer um deck inteiro só com ponta de rolamento e prato de pão. Falando de rolamento ainda, inclusive, a gente ainda não tá vendo por aqui a ponta metal Beren Dift. Essa aqui continua sendo raridade, ficou só disponível mesmo pra aquele pessoal que ganhou aquela Lottery lá pelo começo do ano. E essa aí, a menos que atacaram a Tommy Venti de fazer mais algum lançamento dos Master Bladers, mas o Recolor de Ganon Booster, que no momento, parece que eles não vão fazer essa ponta do encaixe metálico, vai ficar extremamente rara. E aí, juntando a barreira que sai do Barricade, junto com o rolamento da ponta Beren Mobius, a Beren Dift tem a B.U. Ability, Barricade e Lucifer. O Barricade Wall está aqui, utilizando a sua barreira expandida, atacando o Hyperion MR e se mantendo bem estável no Bay Stadium. Últimas coisas que falta a gente conhecer é esse B no modo Rai, colocando o Armor 10 por cima, que inclusive a gente vê aqui a caixa por trás, mas por completo. E aí tem um dos testes que eu vou fazer quando a gente tiver esse modo Rai, é colocar o disco fusionado 2DD da Hasbro, como se ele tivesse tanto barreira por cima quanto por baixo. É uma pena que os chassis ficaram apenas na panela e Blade Bunch Sparkling, seria bom se a gente não tivesse esse tipo de obsolescência, porque até os nossos chassis raros, infelizmente, ficam só pra um sistema, mas ó, aqui já dá pra imaginar como se a gente tivesse os dois. E com isso, meus amigos, comentem aqui que combos que vocês planejam fazer com o Barricade e Lucifer. Onde você vai colocar esse Barricade Mobius? Que DB Core você planeja colocar aqui no Barricade pra deixar ainda mais potencializada essa barreira desse Bay? Aqui a gente tem um poderoso tipo de defesa que pode mudar o meta e é por completo. Se você, inclusive, não viu o nosso protótipo 2.0, que ainda tá mais atualizado utilizando um ilegal e um Mobius, dê uma olhada aqui na frente, galera. A gente tá com mais um protótipo, só esperando pra quando esse Bay sair, pra fazer ainda mais combos e criar até mais alguns temáticos. Não deixe de se inscrever, meus amigos, e até a próxima.